Na hora de escolher um bom tripé, com certeza é melhor escolher aquele que vai suprir a maior parte das suas necessidades. Tanto como um fotógrafo, como um videomaker. Então, se você quer um tripé que seja também um monopé, hoje eu trouxe alguns modelos aqui para vocês. Como eu disse, o grande diferencial desses tripés é a capacidade de também virar um monopé. Então, se você precisa apenas de um apoio para fazer aquela foto ou aquele vídeo, esse aqui é um dos produtos mais indicados para você. Removendo uma dessas pernas, você consegue transformar o seu tripé em um monopé, o que vai gerar uma ergonomia maior ainda para você que está precisando apenas de um apoio para fazer aquela filmagem. As pernas também viram em 180 graus, o que permite com que você coloque sua câmera de cabeça para baixo para fazer aquelas fotos invertidas ou bem perto do chão. E outro grande diferencial é que você pode usar esse tripé também como um apoio de ombros para fazer uma filmagem. E eles também contam com uma cabeça ball head, o que vai facilitar para você fazer aqueles movimentos 360 e também filmar na vertical, para você que trabalha com stories ou IGTV. Todos os tripés atrás de mim têm a mesma função de serem tanto o tripé quanto o monopé, o que vai diferir um do outro é a carga que eles aguentam e o material com que eles são feitos. Gostou desse produto? Então garanta logo o seu e conte com a estabilidade e ergonomia que só esse tipo de tripé pode te trazer.